É um enorme orgulho ter recebido este troféu. Quero agradecer à Federação Portuguesa de Futebol pelo reconhecimento, a todas as minhas colegas de equipa, porque sem elas não era possível, e às colegas de equipa da seleção e a todos os treinadores e pessoas que trabalham comigo. Queria agradecer aos adeptos do Sporting Clube Braga por todo o apoio que nos têm dado, a mim, à equipa, por nos apoiar nos momentos bons e menos bons e por estarem sempre connosco.